Domino Inletisia Aleluia, Aleluia Inletisia Aleluia, Aleluia Inletisia Jubilate Deo, homi sterra Servi te, domino Inletisia Aleluia, Aleluia Inletisia Aleluia, Aleluia Inletisia Iubilate Deo, homis terra, servite domino e leticia Aleluia, aleluia e leticia Iubilate Deo, homis terra, servite domino e leticia Aleluia, aleluia e leticia Aleluia, aleluia e leticia Aleluia, aleluia e leticia Reunidos em torno dos nossos pastores Nós iremos a Ti Profesando todos uma só fé Nós iremos a Ti Armados com a força de bem do Senhor Nós iremos a Ti Este é um grande dia, o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos O novo bispo, aquele que vai ser ordenado Ele escolheu como lema, servir ao Senhor na alegria Então, esta celebração é uma grande festa E toda a nossa vida deve ser uma festa Quem é que faz a festa? Todos nós A igreja, uma santa católica Podem sentar Não é sermão Mas vocês já esperaram muito em pé Oremos Ó Deus Pela largueza de vossa graça inefável Quereis que este vosso servo, presbítero Arnaldo Presida a vossa igreja de Itapeva Dá-lhe exercer dignamente o ministério do munos episcopal E governar o rebanho a ele confiado Pela palavra e pelo exemplo Sendo vós em tudo o verdadeiro pastor Vós sereis os meus amigos Se seguir diz meus preceitos É o que diz nosso Senhor É o que diz nosso Senhor Vós sereis os meus amigos Se seguir diz meus preceitos É o que diz nosso Senhor É o que diz nosso Senhor Diante dos bispos aqui presentes de todo o povo Monsenhor Arnaldo expressa agora sua intenção De cumprir fielmente a missão que lhe é confiada Que a graça do Deus que o chama Unida a oração da igreja reunida O sustente na fidelidade aos propósitos assumidos Conforme o costume dos santos padres Aquele que é escolhido para bispo Deve ser interrogado diante do povo Quanto a fé em sua futura missão Assim, caríssimo irmão Arnaldo Queres desempenhar até a morte A missão que nos foi confiada pelos apóstolos E que por imposição de nossas mãos Te será transmitida com a graça do Espírito Santo? Quero Queres anunciar o evangelho de Cristo Com fidelidade e perseverança? Quero Queres conservar em sua pureza e integridade O tesouro da fé Tal como foi recebido dos apóstolos E transmitido na igreja Sempre e em toda parte Quero Oremos irmãos e irmãs Para que Deus Todo-Poderoso Derrame com largueza a sua graça Sobre este servo Escolhido para o serviço da igreja Música 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 dia após dia anunciai sua salvação manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios e entre os povos do universo seus prodígios e de amor e ensinai a todas as nações aleluia pois Deus é grande e muito digno de louvor é mais terrível e maior que os outros deuses porque o nada são os deuses dos pagãos porque o nada são os deuses dos pagãos e de ao mundo e ensinai a todas as nações aleluia aleluia foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus diante dele vão a glória e a majestade e o seu templo que beleza e esplendor e o seu templo que beleza e esplendor e ao mundo e ensinai a todas as nações era o ano de 1987 há quase 30 anos atrás naquele tempo eu fazia um discernimento vocacional e havia decidido entrar para o seminário quem me acompanhava era justamente Dom Irineu Danelon na época exercia a função de inspetor da Inspetoria Salesiana de São Paulo e aconteceu que ele me convidou para acompanhá-lo numa visita de apenas 3 dias à comunidade salesiana de Lorena dali nunca mais retornei à casa dos meus pais consagro todo o meu episcopado a virgem auxiliadora a quem tem o particular afeto e devoção tem um coração salesiano ela traz na cabeça uma coroa e o cetro numa de suas mãos carrega Jesus ao colo e tem os seus pés descalços que Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos me auxilie e me proteja no meu pastoreio que me ensine a alegria do serviço do Evangelho para que eu possa como ela conduzir todos ao coração de Cristo Nosso Senhor com humildade e ternura do Arnaldo você falou que você tem coração salesiano isso você falou também em maio no final da procissão aqui na universidade diante de milhares de universitários que você tem coração salesiano então fiquei ficamos felizes porque você escolheu esta igreja que é o coração do Unisalesiano desta universidade que serve realmente a todas estas cidades e como salesiano você sabe que Dom Bosco fez um sonho quando tinha nove anos ele sonhou que apareceu Jesus e mostrou para ele a realidade da juventude das crianças daquele tempo e como ele devia transformar e aquele menino de nove anos se espantou e começou a chorar então perguntou mas como vou fazer isso e Jesus disse eu te darei uma mãe e uma maestra e apareceu Nossa Senhora que marcou a vida dele que inspirou toda a sua vida e no final da vida ele disse quem fez tudo foi Nossa Senhora você escolhendo aqui esta igreja sobretudo porque é dedicada a Nossa Senhora Auxiliadora você tem uma mãe e uma mestra e para lembrar disso o Unisalesiano a nossa universidade quer entregar um quadro que representa este sonho pode entrar mostra para ele para os bispos e depois para o povo aparece Jesus luminoso depois pode subir aqui em cima mostra para ele e para os bispos e a imagem realmente da sua vida Nossa Senhora vai te acompanhar vamos dar uma salva de palmas a Nossa Senhora que vai acompanhar viva Nossa Senhora Auxiliadora viva 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 do Arnazo viva Iubilate Deu Homis Terra Servite Domino e Leticia Aleluia Aleluia e Leticia Aleluia Aleluia e Leticia Júbila de Deus, homens terra, servite, Domino e Letizia. Aleluia, aleluia e Letizia. Aleluia, aleluia e Letizia. Júbila de Deus, homens terra, servite, Domino e Letizia. Aleluia, aleluia e Letizia. Aleluia, aleluia, e Leticia. Viu-vi lá te deu, homens terra. Sérvite, domino e Leticia. Aleluia, aleluia, e Leticia. Aleluia, aleluia, e Leticia. Viu-vi lá te deu, homens terra. Sérvite, domino e Leticia. Aleluia, aleluia, e Leticia. Aleluia, aleluia, e Leticia. Aleluia, aleluia, e Leticia. Aleluia, aleluia, e Leticia. Misericordiosos como Pai Demos graças ao Pai porque Ele é bom É eterna a sua misericórdia Ele criou o mundo com sabedoria É eterna a sua misericórdia Pondo o seu povo na história É eterna a sua misericórdia Perdoa e acolhe os seus filhos É eterna a sua misericórdia Misericordiosos como Pai Misericordiosos como Pai Misericordiosos como Pai Misericordiosos como Pai